Bom, as imagens estão ali para quem nos acompanha pelo YouTube, só para explicar, pensa numa ponte da Marginal, dessa ponte vai sair uma alça de acesso, que não é igual a tesourinha que a gente usa para os carros, ela se assemelha mais a um tobogã. Pensa na imagem de um tobogã ali, e é por ali que os motociclistas, motoqueiros, vão descer e subir, da motovia para a ponte ou da ponte para a motovia. Então o acesso é feito por meio desses, estou chamando de tobogãs aqui, mas só porque o formato lembra. Está conosco o secretário de Mobilidade e Trânsito da cidade de São Paulo, Ricardo Teixeira. Secretário, obrigado por mais essa participação aqui na Band News FM, são muitas as perguntas, mas eu queria que o senhor explicasse exatamente como é que vai funcionar esses trechos, como é que vão funcionar esses trechos, em que o motociclista vai ficar ali, na beiradinha do Rio Tietê. É salubre, é seguro, um negócio desses? Oi, Megali, bom dia, bom dia, Carla, bom dia, Sheila, bom dia a todos os ouvintes da Band News, mais uma vez estou com vocês aqui, é uma honra. Como você já colocou, nós estamos nessa fase de ideias, nesse debate de projetos, sexta-feira próxima agora nós vamos estar já discutindo com os projetistas, avançando um pouquinho adiante. Eu pedi para mandar as imagens para vocês aqui na fase que a gente está. De um lado do Tietê a gente imagina uma ciclovia ligando desde a Marginal Pinheiros até o Parque Ecológico do Tietê e do lado oposto, sim, então, uma pista de motocicleta. Como há o espaço pequeno para a construção, tanto da ciclovia quanto da pista de motocicleta, a gente está projetando, a gente está discutindo isso internamente aqui na Secretaria, de fazer uma pista em cima do rio, né? Mais ou menos como aquela pista de bicicleta lá no Rio de Janeiro, na Praia de São Conrado. A gente tem lá uma pista hoje que foi construída também por falta de espaço, que foi construída em cima do mar. Então, aqui a gente construiria uma em cima do rio por falta de espaço. E aquilo que o teu jornalista colocou, que eu não peguei o nome dele no começo. É o Lucas. Lucas Josino. O Lucas, ele coloca que é o que ele tem ouvido dos motociclistas. A via mais perigosa de São Paulo, sensação deles de estar correta, é a Marginal Tietê mais a Marginal Pinheiros. Nós temos por ano ali 22 mortes de motociclistas. Nós temos ali 220 sequelados. Realmente é uma guerra que acontece nas marginais. E a gente também estuda, evidentemente, que uma faixa azul, igual que tem na 23 Maio na Bandeirantes, também nas marginais. Mas em função dessa brutalidade, em função dessa quantidade de carros e caminhões que circulam por ali, a gente está estudando essa outra possibilidade também, que seria praticamente dentro do rio, como você colocou. Isso no Tietê. Na Pinheiros, você tem mais espaços ainda de canteiro, você tem mais espaços ainda de verde nas laterais. Então, você pode mesclar essa ideia da Tietê na Pinheiros, ou a Pinheiros pode ser um projeto diferente da Tietê. Mas o que é importante é que a Secretaria, o maior problema que nós temos aqui, o maior desafio que nós temos aqui, é a redução no número de mortes que acontece no trânsito paulistano. São duas mortes por dia que acontece no trânsito paulistano. Uma de motociclista e uma de pedestre. Esse é o grande desafio, por isso que a gente está enfrentando e de frente esse problema das marginais. Mas na Marginal Pinheiros, o senhor falou que está em estudo ainda, tem um parque ali sendo construído, que inclusive já está começando a ser frequentado, já tem um outro quiosquezinho, gente andando de bicicleta. O Bruno Covas. O Bruno Covas, o parque linear. Nada contrário a isso. Muito pelo contrário. A extensão desse parque, levando ele com bicicleta de um lado, sobra um outro lado para a motofaixa. Mas também estamos estudando ali, porque tem vários trechos da Marginal que você não tem pista expressa e local. Você pega, por exemplo, o trecho do Jockey Club ou o trecho da Ponte USP, da cidade universitária, você só tem uma pista. Então ali, estamos estudando, pode ser que caiba a faixa azul. Se não couber ali, então traz para dentro do rio. Ou seja, ainda está nessa fase de estudos. Mas aquilo que foi conquistado pela sociedade, o parque e a ciclovia, a ciclovia do Rio Pinheiros é uma das mais frequentadas e mais elogiadas da cidade, a tendência é ampliação. A ampliação e se juntar, como eu coloquei, na que nós queremos construir na Marginal Tietê. Os ouvintes estão perguntando, secretário, se os motociclistas vão poder usar somente essa faixa, porque, por exemplo, eles vão poder entrar e sair das marginais somente pelas pontes, né? Eles não vão poder usar aquelas ruas menos movimentadas ali, que ficam coladas na pista local. É uma faixa obrigatória para motociclistas ou eles vão poder andar também na pista local das marginais? Então, é assim, nós temos, na Marginal Tietê, nós temos diversos comércios, diversos endereços que são atendidos pelas motocicletas. Então, na pista local, as motocicletas vão circular e vão continuar fazendo o seu atendimento normal. Há aqueles deslocamentos mais longos. Então, aí sim, esse vai ter acesso pelas pontes e faz esse deslocamento mais longo pelas margens do rio. sobe e desce, como você colocou, sobe e desce pelas pontes, entra e sai pelas pontes. Aqueles trajetos mais curtos, eles vão continuar circulando pela pista local. Hoje, né, lembrando, hoje na pista expressa já é proibido a circulação de motocicletas em função até do alto índice de acidente que a gente tem. Então, a gente está... É um problema gravíssimo, né, como eu coloquei os números aí, mas te respondendo claramente, pista local, acesso continuará normal para as motocicletas. Tá certo, é isso. É importante entender, né, não seria obrigatório, portanto, essa utilização dessa faixa para motos, né, dessa via para motos. Muitas perguntas de ouvintes que ficaram com dúvidas. Haverá estreitamento de faixas dos carros nas outras pistas para comportar esse espaço? Pelo que o senhor diz, não. Há espaço suficiente para instalação ali às margens. E aí, muitos ouvintes também perguntaram, e as capivaras, que é o lugar onde elas ficam ali, né, as margens da pista. Nós vamos ter que fazer esse convívio todo, né, ainda bem que estamos discutindo com toda a sociedade, eu até pedi para colocar as imagens para vocês passarem para os ouvintes. Justamente, nós vivemos numa cidade de mais de 10 milhões de pessoas, cada um tem uma ideia, então é bom que tem parte, que a gente traga o melhor projeto. Quando eu falo em cima do rio, nós estamos fora da margem do rio. Então, não atrapalha, né, exemplo, o parque Bruno Cobre, também não atrapalha quando tem as capivaras na margem do rio. Ela estará fora do rio. Quando nós podemos fazer na pista, que é o caso lá do exemplo que eu dei ali da cidade universitária do Jockey Club, caso haja a largura ideal para você colocar a motocicleta, você coloca, ela ocupa um pouco mais de um metro, como é na 23 de maio. Mas, na 23 de maio, nós colocamos a faixa, reduzimos, evidentemente, as faixas de carro, e você teve uma melhora no trânsito, né? O tráfego ficou mais calmo. É isso que a gente sente. O tráfego melhorou. As pessoas se respeitam mais. Então, isso é o que a gente quer levar também para as marginais, né? Quando o senhor fala de uma pista sobre o rio, eu estou imaginando uma base que esteja fincada ali no fundo do rio Tietê, né? Já há estudo de viabilidade para saber se é possível realizar esse tipo de obra por ali, secretário? É, primeira coisa que nós faremos é o estudo de viabilidade, né? Porque você tem que fazer perfurações ao longo do rio para saber essa condição do solo, o que pode ou não para colocar pequenas pilastras. Você pode também usar, se vocês conseguirem a imagem aí da pista de bicicleta lá da Praia de São Conrado, vocês vão ver que eles também têm umas mãos francesas. É a ciclovia da Niemeyer, né? Isso. Fica mais, as mãos francesas segurando a pista, fica mais suave arquitetonicamente, né? Eu diria que, entre aspas, enfeia menos o meio ambiente. Então, de novo, estamos nessa fase, lembrando que tanto o rio Tietê quanto o Pinheiros é uma área do Estado. Estamos em conversação com o Estado. Estamos propondo um convênio para que a gente possa fazer o estudo e, se der certo, viabilizar o projeto. São muitos detalhes técnicos dos nossos ouvintes. Não só dos ouvintes, de todo mundo, mas, por exemplo, o Tiago está levantando a seguinte questão. As motos vão entrar todas ali pela faixa da direita das pontes, certo? Isso não vai provocar um certo tumulto, confusão no trânsito? Tem algum estudo para resolver essa situação? Aliás, muitas têm calçadas, né? O acesso vai passar pela calçada? É verdade, né? Todas têm calçadas. Porque eles vão ter que parar em uma faixa, os motociclistas, esperar a pessoa atravessar. Vai ter um semáforo? Então, eu vou voltar no momento anterior. No mês de janeiro, nós mandamos uma delegação da CT lá para a Malásia. Por que a Malásia? A Malásia, 50% da frota é motocicleta e 50% da frota é o restante dos veículos. Lá, se estuda acidente de trânsito envolvendo motocicleta há décadas. Por quê? Pela quantidade de motocicletas circulando. Lá você tem ponte para a motocicleta, túnel para a motocicleta, alça para a motocicleta. E há esse convívio entre o pedestre e a motocicleta. E a motocicleta sempre é obrigada a parar quando ela vai entrar numa via e a parar quando ela vai passar por uma faixa ou por uma calçada. Então, aqui nós vamos criar a mesma respeitabilidade. Então, caso seja esse o projeto, caso seja um dos que nós estamos discutindo, que ele entra pela alça, ele vai ter que atravessar a calçada e entrar na pista. Se ele for atravessar a calçada, ele vai parar se tiver algum pedestre. Essa questão de quantidades, hoje o que a gente vê é um festival de carnificina, né? Porque você não tem uma respeitabilidade e todo mundo tem uma agressividade, principalmente contra os motociclistas. A hora que você cria uma rotina diferente, a hora que você cria espaços para cada um, a hora que você cria uma facilidade de circulação, a gente também trabalha com a questão do tráfego ficar mais calmo e uma respeitabilidade maior. Tudo isso é uma novidade. Tudo isso nós vamos ter que trabalhar com a cabeça das pessoas, como nós fizemos na faixa azul, que não é obrigado para os motociclistas usarem, e 87% dos motociclistas usam. E vocês podem verificar por lá, por imagem que a gente tem, vocês podem fazer, a respeitabilidade entre o motorista e o motociclista. Ou seja, é uma novidade para a cidade. Nós estamos discutindo isso com a sociedade, quanto mais debater, melhor. E aquele projeto que for o que ficar definitivo, que for construído, eu espero que seja o que a população como um todo concorde. O que a gente está fazendo aqui chama debate público. Sabe quando chega um projeto pronto, aí o cara vai lá e reclama, ah, mas eu não fui consultado, os caras fazem isso sem... Ah, a gente está agora lançando esse debate para a população. Isso, Megal, e a ideia, inclusive, é fazer audiências públicas, é que a gente tem que andar um pouquinho no estágio que nós estamos. O estágio que nós estamos hoje é dos estudos. A hora que tiver um... Olha, isso aqui é o mais viável. Leva o debate público, põe audiência pública, a população dá o seu palpite, né? Porque é uma quantidade muito grande de ciclovia e de motofaixa que vai se construir. Portanto, vai ser um recurso necessário grande. A população tem que dar o seu palpite, tem que acompanhar todas as etapas. Secretário, infelizmente o nosso tempo está esgotado, a gente precisa liberar o senhor. São muitas as perguntas, mas acho que é o início de um debate importante aqui e certamente a gente vai ter outras oportunidades para voltar a falar sobre isso. Mas antes de a gente se despedir, queria saber rapidinho aqui da previsão do funcionamento do aplicativo de transporte individual da Prefeitura. O senhor tinha falado alguns dias atrás aqui para a gente que seria no dia 22 de março Então, o funcionamento... Será essa semana. Eu acredito que entre o dia 22 e o dia 23. Nós já temos um número suficiente de motoristas cadastrados e passageiros também. Ou dia 22 ou dia 23, a gente vai estar avisando vocês aí. Mas está logo em breve o MobZap SP funcionando. Então, houve uma procura significativa. Muito grande, muito grande. Foi assim, os primeiros dias. Agora, o momento de ontem, eram 70 usuários inscritos por hora. Esse número vem aumentando. Nós já passamos de 20 mil inscritos, tanto para passageiros, como 20 mil inscritos para motoristas. Está pronto para funcionar. Eu acredito pegar a posição do prefeito Ricardo Nunes para ele dar a data exata do lançamento. Secretário, qual é o nome do aplicativo? Vou baixar aqui agora. Mob... MobZap SP. MobZap SP. Ah, encontrei aqui. Aí tem as duas versões, passageiro e a versão para quem quer se inscrever como motorista. Ah, perfeito. Então, já está aqui, vou baixar. Secretário de Mobilidade e Trânsito da cidade de São Paulo, Ricardo Teixeira, muito obrigada pela atenção aqui com os nossos ouvintes. Bom trabalho para você, para o senhor. A gente é íntimo, né? O secretário disse que ouve a Bandirinha, então é para você. Muito obrigado. Somos íntimos mesmo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada. Um bom dia. Obrigada. Agora são...